Amém, vamos orar. Pai, aqui está a Tua Palavra, Senhor Deus, o único alimento que nós temos neste mundo, Deus. Nós, Senhor Pai, estamos completamente cansados do pensamento dos homens, das soluções dos homens. Oh Deus, não há nada que possa, Senhor Pai, ser realmente acrescentado à Tua verdade, que traga, Senhor Pai, paz à alma, Senhor Deus, um coração, Senhor Deus. Oh Deus, satisfeito, maravilhado, Senhor Deus, que pode, Senhor Deus, em qualquer momento, em qualquer lugar, oh Deus, em qualquer situação da vida, ter luz e nunca estar na escuridão. Então, Senhor Pai, nós sabemos que a Tua Palavra é lâmpada para nossos pés, luz para o nosso caminho e que se Tu tirasse ela do mundo, Senhor Pai, todos nós morreríamos na mais densa treva. Mas Tu abriste nossos olhos, Tua luz brilhou em nossos corações e nunca mais, Senhor Pai, nós encontraremos nenhum alimento, a não ser esse maná que caiu do céu para nós. Que a Tua Palavra faça a obra completa em nossas vidas. Nos transforme, Senhor Pai, nos exponha para nos levar realmente, Senhor Deus, ao único lugar onde Tua Palavra leva, Senhor Deus, em cada texto, para o Calvário, para a cruz, para a contemplação do Teu Filho. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Eu quero meditar um salmo hoje que é profunda, profunda, profunda a psicologia bíblica. A única que sonda a alma e depois disso transforma a alma. É um salmo que diz assim... Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a Tua mão pesava sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Ou o meu vigor chegou ao fim. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E Tu perdoaste a maldade do meu pecado. Em algumas versões, a iniquidade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a Ti. Há tempo de poder achar, até no transbordar das muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me singes de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que devem seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Os salmos costumam fazer isso, não é? Alguém está falando com Deus, de repente Deus começa a falar. Não sejás como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se cheguem a Ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia, o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos os justos. E cantai alegremente todos vós, que sois retos de coração. Então esse é um salmo famoso, porque ele é um dos seis salmos na Bíblia que são chamados de salmos penitenciais. O que significa que há seis salmos que vão direto e falam sobre o pecado do homem. E como o homem deve lidar com o pecado e sonda a alma do homem sobre o pecado. E esse é um desses salmos. Talvez o dos salmos penitenciais, o mais famoso seja o salmo 51. Mas eu diria que esse é o segundo mais famoso. Chega quase como o salmo 51. Então a palavra pecado atinge o ouvido das pessoas modernas. Mesmo da maioria dos cristãos. Mesmo a maioria dos cristãos chamam um monte de pecados agora com outros nomes do humanismo secular. E não de pecado. Porque o pecado atinge o ouvido das pessoas modernas. E quando atinge, se você olhar na cultura, quase sempre ele vai nos fazer rir. Se somos pessoas modernas ou não gostar. E é estranho esses dois efeitos. Nós rimos porque em geral a palavra pecado é geralmente usada no discurso público moderno de uma maneira alegre e irônica. Para coisas que a nossa cultura gosta. E não gostamos de falar seriamente sobre o pecado. A não ser de uma maneira que o torna leve e totalmente fora do que ele é. Então é meio que uma palavra que expressa algo que na verdade nós gostamos e não vemos como nada de mais. Os anunciantes, por exemplo, eles sempre promovem chocolate ou lingerie usando a palavra pecado. E é delicioso. É um doce pecado. E nós rimos. É leve. E quando alguém usa a palavra pecado, como eu estou usando agora, sério, as pessoas ficam muito nervosas. As pessoas hoje têm muitas síndromes, muitas neuroses, mas não pecados. E as pessoas mesmo que procuram a igreja e recebem supostamente aconselhamento cristão, não recebem aconselhamento cristão nenhum. A primeira coisa é tentar livrar as pessoas de todo sentimento de culpa. Elas estão se sentindo mal, né? E o homem psicológico, ele quer ser feliz, ele quer se sentir bem. E o aconselhador da nossa era também quer fazer as pessoas se sentirem bem. E quando nós falamos sobre o pecado, como ele é, é óbvio que os seres humanos não se sentem bem. E uma das realizações, entre aspas, da nossa cultura é não culpar as pessoas, não fazer julgamentos morais. As pessoas chamam isso de aceitação. Quanto menos você trazer a culpa do pecado, mais a pessoa diz que você é uma pessoa amável, que você é uma pessoa que traz aceitação, que faz a pessoa se ver melhor, numa luz melhor, e se sentir melhor. As pessoas têm de decidir o que é certo e errado para elas. E se você introduz a ideia do pecado como pecado, elas não podem fazer isso. E isso faz elas se sentirem mal. E nós não queremos que ninguém se sinta culpado. A maioria dos cultos hoje vão ser feitos para ninguém se sentir culpado. Só para eles se sentirem estimulados. Quem sabe só pessoas vão dar palestras motivacionais para as pessoas, para elas verem o seu valor, verem o seu coração na melhor luz possível. E vai acontecer isso aos montes no domingo, fingindo estar se falando algo sobre o Evangelho. No entanto, a Bíblia diz que não há nada mais importante para a vida prática que você entenda o conceito do pecado em geral. E entenda os seus pecados em particular. Como eu já disse, o humanismo secular, ele baniu a palavra pecado. Primeira coisa que você vai em qualquer aconselhamento, terapia, é você sentir, vai se sentir bem se não vai ser feito nenhum julgamento moral daquilo que você faz. Você é apenas um doente em tratamento. Então, a gente vai ver se isso é verdade. Nós vamos juntos dar uma olhada um pouco rápida nesse salmo. E ele vai nos ensinar três coisas. O salmo é grande, ele vai nos ensinar dez coisas, mas três coisas. A realidade venenosa do pecado. O tratamento do pecado. E o antídoto do pecado. Então, vamos começar com a realidade venenosa do pecado, que está bem no topo desse salmo. O versículo 1 usa duas palavras hebraicas que podem ser traduzidas como pecado aqui. Como pecado e transgressão. Foi assim que foi traduzido aqui na versão que eu li. Bem-aventurado aquele cuja transgressão, as transgressões são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Transgressão perdoada, pecados cobertos. E a gente vai ver nesse versículo, em primeiro lugar, há uma palavra hebraica que os tradutores traduziram por transgressão. Uma palavra hebraica chamada pecha. E significa autoafirmação rebelde. Que é tão incentivado hoje. Você tem que se autoafirmar. É a cara da psicologia da nossa cultura. Você tem que se afirmar. Você tem que se colocar. Você tem que sentir profundamente o que você é. E depois você tem que se afirmar. Que as pessoas pensem de um jeito e que pensem de outro. Mas a palavra pecha é exatamente que foi traduzida como transgressão. É autoafirmação rebelde. Uma das coisas que estamos aprendendo aqui com o Salmo sobre o que a Bíblia diz sobre o pecado. Hoje as pessoas definem pouco as coisas. As pessoas gostam de conceitos vagos. Eu já disse aqui que é comum as pessoas dizerem. Se você pregar outro evangelho, seja anátema. Mas ninguém define o que é evangelho. Então ninguém é anátema. As pessoas podem pregar algo completamente. Paulo disse assim. Vocês esvaziaram a cruz de Cristo. Vocês saíram da graça. Mas hoje não seria possível. Porque o que é esvaziar uma coisa que você não definiu? O que é sair da graça? Se eu defino a graça de uma maneira que todo mundo está dentro dela. E ninguém pode sair. Então o pecado é uma autoafirmação rebelde. Agostinho, uma das novas mentes da história da igreja. Que mais abençoa a igreja. Em seu grande livro As Confissões. Entre tantos. Mas esse é o clássico. Uma das novas mais importantes da história. Ele lembra nas confissões. Já que é sempre ele orando a Deus. Ele lembra um incidente passado. Já no passado distante dele. Quando ele escreveu. Quando ele tinha apenas 16 anos. E ele e um grupo de amigos invadiram um pomar de peras. E roubaram as peras. Entraram. Pularam. Roubaram as peras. E depois ele estava se perguntando. Ei, por que eu fiz isso? Ele conta nas confissões. Especialmente por duas razões. Agostinho fez essa pergunta ele mesmo. Primeiro que ele disse que não estava com fome. E portanto. Ele não podia alegar que foi a fome. Que fez ele entrar na propriedade. E roubar aquelas peras. Em segundo lugar. Ele disse que ele realmente não gostava de peras. Que não era uma fruta que ele gostava de comer. Então Agostinho começa a refletir. Sobre aquele evento passado. Quando ele tinha 16 anos. Ele refletiu sobre isso. Ele respondeu algo assim. Ele diz. Percebi que a razão pela qual. Queria roubar as peras. Era simplesmente porque era proibido. Simplesmente porque não era nosso. E o proprietário é óbvio. Falava que não podia pegar. Não podia entrar. E foi porque alguém disse. Não entre. Não pegue as peras. Se ninguém tivesse dito isso. Ele diz. Eu passaria por aquelas peras. E realmente não me interessaria por elas. Porque eu não estava nem com fome. Nem eu gosto de pera. Mas estava. Não vá lá. Não faça. Não pegue. E ele não teria se interessado. Mas porque. Alguém disse. Não vá lá. E é por isso que ele fez. Ele percebeu. Agostinho falando a respeito disso. Que no âmago. No âmago do âmago. Do âmago da sua alma. Do seu ser. Havia um impulso. Que dizia. Ninguém. Me diz. Como eu devo viver minha vida. Ninguém diz. E. Determina. Como eu devo viver. Eu faço isso. É isso que a palavra pecha quer dizer. É uma auto afirmação. Esse. Egocentrismo. Não é. Esse ódio. De qualquer limitação. Em nossos desejos. Que realmente. Torna nossas vidas. Mais miseráveis. A vida desse mundo. É miserável. E Deus diz. Que o ímpio. Não tem paz. Porque todos eles. Estão dizendo isso. Ninguém. Diz. Como eu vivo a minha vida. E você imagina. Bilhões de pessoas. Dizendo isso. Tendo que conviver em lares. Escolas. Faculdades. Trabalhos. Você imagina. Porque esse mundo é horrível. Como ele é. E. Isso torna. As nossas vidas. Miseráveis. Torna o mundo. Um lugar. Miserável. E isso é a descrição. De pecha. Daquilo que foi traduzido. Aqui assim. A Bíblia diz. Mas foi ele ferido. Por causa. Das nossas transgressões. Ele foi. Moído. Por causa. Das nossas iniquidades. O castigo. Que nos traz a paz. Estava sobre ele. E pelas suas pisaduras. Nós fomos sarados. Por quê? Por causa disso. Todos nós. Andávamos. Desgarrados. Como ovelhas. Cada um. Se desviava. Pelo seu próprio caminho. Você vê. Como a. A pecha que. Funciona. A autodeterminação. Rebelde. Cada um. Andava pelo seu próprio caminho. Cada um. Traçou. O seu próprio caminho. Cada um. Estava dizendo. Ninguém diz. Como eu devo viver. A minha vida. Cada um. Se desviava. Pelo seu próprio caminho. Mas o senhor. Fez cair. Sobre ele. A iniquidade. De todos nós. De todos nós. Há um. Um escritor. Cristão. De muito tempo atrás. Que. Olhando para isso. Ele disse. O pecado. É a. A tendência humana. De não apenas. Cambalear. De não apenas. Tropeçar. De não apenas. Estragar tudo. Por causa. De um acidente. Estragar relacionamentos. Estragar casamentos. Estragar amizades. Estragar. A. A comunhão. Que devia haver. Entre os irmãos. Estragar a vida. Não é. É. Não. 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 É um acidente. Não. É um cambalear. Não. É um tropeçar. O pecado. É a nossa inclinação. Ativa. Para quebrar coisas. Incluindo promessas. Relacionamentos. Com os quais. Nos importamos. E quebramos. Ao estar mais preocupado. Com o nosso bem estar. E auto. Determinação. Então aqui está a coisa. Se no âmago. Do âmago. Como Agostinho disse. Do nosso ser. Está esse impulso. Naturalmente. Irrefreável. De que ninguém diz. Como eu devo viver. É quase como um gatilho. Que pode. Disparar. A qualquer momento. O tempo todo. Em todas as relações. Começando. É óbvio. Com a relação. Que nos deixou. Nessa escravidão. Que é a relação com Deus. Ninguém me diz. O que fazer. Eu posso até fazer. Coisas. Que alguém quer. Mas se eu concordo. Eu já disse isso aqui. Em outros sermões. Que quando você. Obedece a Deus. Porque você acha. Razoável. E não obedece. Quando você não acha. Isso não é obediência. Isso é acordo. Você está seguindo a sua mente. Não a de Deus. Então. O que isso significa. É que não queremos. Limitações. Para os nossos desejos. Todos os problemas. As pessoas. É porque o desejo dela. Foi limitado. Por alguma coisa. Todos os problemas. Em casa. No trabalho. Na igreja. Veja. Alguém reclamando. É porque o desejo dela. Foi de alguma maneira. É. Limitado. E ela não gosta. Então. Isso é pecha. Não há. É. Que regras. Ou pessoas. Limitem. Os meus desejos. Se as promessas atrapalham. Por que que a pessoa. Quebra. Promessas. Compromissos. Porque. Aquela promessa. De repente. Está me. Me limitando. Em algo que eu não gosto. Então. Quebra a promessa. Não há. Então. Nós tendemos a quebrar. Promessas. E acima de tudo. Relacionamentos. Você não pode ter um relacionamento. Sem. Perder. A independência. Todo relacionamento. Pressupõe. Perder. A independência. Mesmo se você quiser viver. Num país. Como uma nação. A sua independência. Tem que ser muito limitada. Há várias coisas. Para que. Essa. Esse impulso. De. Ninguém me diz como viver. De alguma maneira. Seja contrariado. Dentro de limites. Para que seja possível. Uma sociedade. Existir. Muito mais próximo. Você está de um amigo. Quanto mais próximo. Você está. De um relacionamento. Romântico. Mais. Você simplesmente. Não pode fazer. O que quiser. E nós. Odiamos isso. E os relacionamentos. Tendem a ser. Mais curtos. Não é? O que significa. Que há algo. Profundo. Em nós. E ele é chamado. De pecado. Autoafirmação. E egocentrismo. Que é o que a palavra. Quer dizer. Aqui. Que nos faz. Nós quebrar. As coisas. Quebrarmos. As promessas. Quebrarmos. Nossa palavra. Quebrarmos. Nossa. Fidelidade. Faz. Nós falarmos. As pessoas. Por trás. Delas. É. É. Essa. Autodeterminação. É. Que. É. Não quer ver. Nenhum dos seus desejos. Contrariados. Nos faz. Quebrar. Regras. Quebrar. Promessas. Quebrar. Relacionamentos. E a outra palavra. Hebraica. Para pecado. É. Que. Nos diz. Outro aspecto. Do que o pecado é. O pecado. É. É. Algo. Multifacetado. Vários textos. Da bíblia. Nos mostram. Ele. Numa. Numa. Psicologia. Sondadora. E horrível. Da alma humana. Aqui. Nós temos. Esses dois. E. Essa outra palavra. Fala sobre outro aspecto. A segunda cláusula do versículo 1 diz. Bem-aventurado aquele cujas transgressões são perdoadas. E cujos pecados são cobertos. Essa é a palavra hebraica. Chata. Que significa. Sair do caminho. E. É outra maneira de olhar para o pecado. Aqui. É a segunda maneira de olhar para o pecado nesse verso. Na verdade. Você vê que as duas coisas se complementam. E os outros lugares onde esse conceito do pecado é ampliado. Tudo vai se fundindo. Nos diz algo sobre o pecado. Em meu lugar. Um caminho é uma maneira de você chegar a um destino. Pode ser um caminho no meio da mata. Pode ser uma estrada larga, bem feita. Mas um caminho sempre é uma maneira que você tem de chegar a um destino. Então o caminho fica limpo para você andar nele. Não é? Para você chegar ao lugar desejado. Se você sair do caminho, você vai o que? Se você tem uma trilha no meio da mata e você sai da trilha, a trilha é o caminho certo para você chegar ao destino ou à estrada. Se você sai da trilha, você começa a andar sobre galhos, sobre pedras, sobre vegetação fechada. Você não pode ver no que você está pisando. Você não está vendo mais o chão. Você não está num caminho. E você pode cair num buraco, de repente. Ou você pode cair num penhasco que você não estava vendo. Ou você pode se perder e não conseguir se achar mais. Porque você não tem mais um caminho. E a floresta toda parece muito igual. E essa palavra nos diz algo mais sobre o pecado. Pense por um instante em mentir. O que acontece quando você mente? Eu não quero dizer quando você é pego em mentiras. O que acontece quando você mente e nunca é pego? Você mente com sucesso. Há algo errado? Acontece alguma coisa? Claro que sim. Claro que sim. Mesmo você nunca sendo pego na mentira. Primeiro, qualquer um. Para quem você minta, você começou a corroer o relacionamento. Se você mentir para alguém, você tem que esconder a verdade dessa pessoa agora para sempre. Você está agora fora do caminho. Agora há um monte de obstáculos. Você já não está indo para um destino correto. E você não se sente sempre desprotegido. E sempre tendo que proteger algo naquela relação. Você não pode compartilhar todas as coisas. Você não consegue se abrir. A mentira está lá. Mesmo sem ninguém ter descoberto. Ela está trazendo todas essas coisas. Você realmente começou a arruinar o relacionamento assim que você mente. Assim que você é falso com alguém. Assim que você fala daquela pessoa pelas suas costas. Você começou a minar. Você pode não ser pego. Mas agora você vai ter que rir para aquela pessoa e ser falso. Você na frente dela vai ter que falar e ser agradável. Quando você fala para as outras pessoas algo desagradável dela. Mesmo que ela nunca saiba. Você está fora do caminho para um destino. Você não pode mais pedir perdão a Deus. Porque sempre que você encontra aquela pessoa. Você é obrigado a fingir. Você não pode dormir de noite e pedir realmente perdão a Deus. Porque amanhã você vai continuar tendo que fazer aquilo. Em segundo lugar, quando você mente, você trata as pessoas não mais como pessoas. Mas como objetos. Você está manipulando elas. Você tem propósitos e objetivos. E você não trata mais aquela pessoa como pessoa. Você está dizendo a elas o que você quer que elas ouçam. Por quê? Porque ao elas ouvirem o que você quer que elas ouçam. Você pode controlá-las. E você não está tratando ela então como uma pessoa. Você está tratando ela como uma coisa. Você está desumanizando a outra pessoa. Como um objeto que cai dentro do teu esquema de desejos. E que te leva a isso. E quando você desumaniza as pessoas. Você desumaniza você mesmo. Você é uma fraude como ser humano. Você se torna cada vez menos humano. Como Deus fez para você ser. E sua relação com Deus como ser humano. Está totalmente esfacelada. E como eu disse. Você não pode pedir perdão a Deus. Porque você vai continuar com a farsa. De mentir para ela. Ou de sorrir para ela. Enquanto por trás você não está fazendo algo. Compatível com o sorriso. Em outras palavras. Se você não é confiável. Outra coisa acontece. Estudos mostram que quanto mais você mente. Menos você confia nas pessoas. Ou seja. Se você não é confiável. Você também não confia nos outros. Você vê o que parecia ser uma mentira. Que nunca é pega. E porque não é pega. Não vai fazer nada. Está fazendo um monte de coisas. Claro que no final das contas. Toda vez que você mente. Você na verdade está destruindo o tecido social. De verdadeiros relacionamentos. Uma sociedade finalmente. Em que as pessoas não podem confiar no que leem. Não podem confiar no que elas ouvem. Não podem confiar em relações. Tanto com a mídia. De o governo. De o governo. Enfim. É uma sociedade que está se desfazendo. Não é. É. Se eu não posso confiar em você. A economia. Como nós vamos tratar de negócios. Se desmantela. O estado de direito se desfaz. Tudo é atingido. Nada fica fora. Quando a bíblia diz. Não mate. Não roube. Não dê falso testemunho. Não cometa adultério. Isso. Não é trabalho pesado. Isso está basicamente refletindo. É. O design. Dos nossos corações. E dos relacionamentos do mundo. Como criado por Deus. Quando você peca. Você viola o design. Para o qual. Com o qual você foi feito. Isso cria tensões no tecido da realidade. Que só podem levar ao colapso. Tanto de relacionamentos pessoais. Com grupos. E com grupos cada vez maiores. Nações. Com nações. Quando você peca. Você viola isso. Então. Por que Deus fez nossos corpos. Sentirem. Tremendamente o pecado. Por que nós envelhecemos. E morremos. E acabamos numa sepultura. Sendo comido por vermes. O que tem. Qual é a relação. Do que acontece. Dentro de nós. É porque. Nós. Temos muitas maneiras. De. De tapar a realidade. Mas. O que acontece. Com nossos corpos. É. Uma mostra. De Deus. Do que. O que está acontecendo. Continuamente. Com nossas almas. Com nosso ser. Anterior. Por causa do pecado. Sabe. A Bíblia diz. Que o homem está se corrompendo. Pelas concupiscências do engano. O que está se corrompendo. É a sua alma. O seu ser. Então. O seu corpo. É só uma amostra externa. Do que. Do que. Está acontecendo. Com a alma. Até lá. Quando você vê um corpo. Sendo colocado. Em uma sepultura. E apodrecendo. Então. É isso. Que a alma. Experimenta. Eternamente. Continuamente. Ela está se deteriorando. E ela vai ficar. Nessa putrefação. Eterna. Então. Há um impulso. Dentro de nós. De autoafirmação. É egocentrismo. Que nos faz. Querer quebrar. As coisas. Quebrar promessas. Quebrar relacionamentos. Quebrar regras. E quando a gente faz isso. Não é apenas. Como se alguém chegasse. E nos pegasse. E a estraga tudo. Ou. Se nós chegássemos. No dia do julgamento. Existem consequências naturais. Consequências. Naturais. Profundas. Continuamente. Em nossas vidas. Estamos indo contra. O tecido. Com o qual Deus teceu. A vida. E estamos indo contra. A corrente. Do universo. Que Deus estabeleceu. A corrente. Da nossa própria natureza. E isso está criando. Tensões. No tecido. Da realidade. E sempre vai levar. Ao colapso. Em todos os relacionamentos. Essa é uma realidade venenosa. Dentro do sistema. Humano. Dentro do sistema. De cada um de nós. Porque todos pecam. E porque temos pecado. Em nós. E por causa dos efeitos. Nós sabemos. Que há algo de errado. Conosco. Todo ser humano. Sente. Essa. Inedal. Essa. Essa realidade. Que. Nós não somos. O que devíamos ser. Não é? E. A outra coisa. Que quero que você veja. Nesse primeiro ponto. É. Bem aventurado. Aquele. Cujas transgressões. São perdoadas. Cujos pecados. São cobertos. Então. Nós precisamos. De cobertura. Jean-Paul Sartre. Não é? Um dos. Filósofos. Mais importantes. Do último século. Morreu em 1980. Não é? Mas sei lá. No iníciozinho do século. 1905. Século passado. E. É um dos maiores. Escritores. Filósofos. Não é? Existencialista. E há um famoso livro dele. Que eu já mencionei. Chamado Ser e o Nada. Que tem uma passagem. Muito famosa. Sartre disse. Imagine que você está vivendo. Sua vida. E então você percebe. Você descobre um dia lá. Que alguém está olhando pelo buraco da fechadura para você. Você achava que estava lá no aposento. Ninguém estava vendo. Mas você descobre que tem alguém olhando pelo buraco da fechadura. E eles podem ver tudo o que você faz. Todas as coisas. Eles podem ouvir todas as palavras que você diz. E por uma questão. Sartre era teu. Por uma questão de argumento. Digamos que eles saibam tudo o que você está pensando. É óbvio que alguém olhando pelo buraco da fechadura não ia saber tudo o que você está pensando. Mas para que o argumento seja completo. Então ele inclui isso. Ele inclui isso. Eles podem ver você. Mas você não pode vê-los. Eles podem ver tudo sobre você. E você não pode ver nada sobre eles. Como você se sente? Sartre diz que você se sente desumanizado. Você é desumanizado. É intolerável. Ele diz que esse é o inferno. Por quê? Porque nós precisamos de cobertura. É isso que o primeiro verso aqui diz por causa do pecado. O homem em que Deus cobre o pecado. Sabemos que nós não podemos. Se cada um de nós não puder controlar. Sartre está dizendo isso. O que as pessoas sabem sobre nós. Estamos acabados. É o fim para nós. Por que é tão importante? Porque eu posso dizer isso com confiança no meio da cidade do Rio de Janeiro. No ano de 2022. Tanto quanto Sartre. Alguns anos atrás. É significativo porque supostamente nós vivemos em uma cultura. Em que todo mundo diz que não existe certo e errado. Não há um consenso sobre o certo e errado culturalmente. As pessoas devem tomar, nós falamos, suas próprias decisões. Portanto, nós devemos viver em uma cultura livre de culpa. Não era para haver culpa. Nós banimos a culpa. Uma outra obra famosa de Franz Kafka. Um escritor considerado talvez o maior. ou entre os três mais influentes do último século. Apesar de que ele nasceu no século XIX. Mas ele morreu em 1924. Ele é um dos que melhor descreveu o que a sociedade estava se tornando. E olha que ele morreu em 1924. Mas é o que o iluminismo foi expandindo a partir da Europa. Então, um dos grandes romances para explicar a natureza do nosso ser moderno que ele escreveu se chama O Julgamento. E é sobre um homem chamado Joseph K. Que é preso. Ele começa a ser julgado. Mas, no livro todo, ele nunca descobre o que ele fez. Nunca ninguém diz exatamente o que ele fez. Então, ele sente um monte de culpa. Ele fica querendo o tempo todo no livro descobrir. Será que eles descobriram aquilo que eu fiz naquele imposto que eu não paguei? Será que eles sabem disso ou daquilo? O que eles estão fazendo? O livro é sobre isso. E Joseph K. nunca descobre, no processo, ele está sendo processado pela máquina do governo. Ele nunca descobre o que ele fez. Nunca ninguém diz exatamente o que ele fez. Nem nunca vai dizer a ele durante toda a obra. E ele começa a repensar, então, a sua vida inteira. O livro é ele repensando a vida. Querendo descobrir. E eu fiz isso. Será que foi aquilo? Será que foi aquilo outro? Ele não sabe. Mas ele está numa prisão. E está numa prisão lá no filme, literalmente. Mas o que Kafka quer mostrar é que ele está numa prisão. Ele fez tantas coisas que ele encobriu. A vida é tão cheia de encobrimentos. Que quando você está sendo, igual ele, preso e processado, ninguém diz. Você acha que pode ser mil coisas. Ele sabe, então, que ele está sob uma acusação. Uma culpa. Mas ele não consegue descobrir o que é. E no final, quando parece que ele vai, é levado a um lugar onde ele vai, finalmente, descobrir qual é a culpa dele. A pessoa que supostamente diria a ele, esfaqueia ele até a morte. E as últimas palavras dele é, morto como um cão. E você diz, caramba, esse é Franz Kafka. Quem sabe tudo o que ele queria dizer com a sua obra. Ele tem obras assim, como a metamorfose. São dadoras, assim, da vida interior do homem, não é? Mas ele diz assim em um dos seus diários a respeito. Ele diz, o estado em que nos encontramos hoje é pecaminoso, independentemente da culpa. Nós acabamos com a culpa. Nós falamos que ninguém é culpado. Mas todos nós nos sentimos pecaminosos. Todos nós queremos encobrir coisas. Nós falamos que não existe certo e errado. Mas não queremos que as pessoas vejam coisas feias em nós. Se não existe certo e errado, nós seremos abertos. Nós não teremos nada para esconder. Nós seremos livres. Não haveria problema de alguém olhar, como Sartre diz, pelo buraco da fechadura. Porque nós estaríamos completamente abertos. As pessoas modernas se sentem, ele diz, agora num problema ainda maior. Porque elas se sentem pecaminosas, sem culpa. Somos a primeira cultura na história que não tem um consenso sobre o certo e errado. Pelo menos que tentou dizer que não há. E nós, digamos que você é uma pessoa casada. E você tem um caso, tem um amante. Ou você tem um amante. Está tudo certo? Algumas pessoas dizem sim. Isso é normal. Nada de errado nisso. Algumas pessoas dizem não. Nunca houve uma cultura assim. Nunca. Então, está dizendo que cabe a nós decidir. Então, em certo sentido, ninguém é culpado. Káfika diz. Se isso é assim, ninguém é culpado. Mas eis o que ele quer dizer com o seu romance. Nós não podemos evitar a sensação ruim dentro de nós. De que há algo errado conosco. Tivemos nossa culpa banida. Tentamos matá-la com terapias. A nossa culpa foi tratada com terapia. Ele diz. Não nos sentimos culpados porque matamos a culpa. E, no entanto, sentimos que há algo errado em nós. Que nos faz infelizes. E que tenta esconder das pessoas quem nós somos. Não achamos que não há nada errado em nós. E, por isso, todos podem saber o que está em nós. Porque não existe certo e errado. Nós estamos num processo sem fim, como Joseph Ká. Ainda nos sentimos pecadores. Depois que banimos a culpa. Não acreditamos no inferno. Káfika diz. Nós não acreditamos em pecado. Não acreditamos em absolutos morais. E, no entanto, temos um senso de condenação dentro de nós. E precisamos que o tempo todo... E, às vezes, pagamos alguém para dizer... Você não é culpado. E não adianta. Nós continuamos nos sentindo mal. Tristes. Deprimidos. Há uma voz que está nos dizendo. Você é um impostor. Você diz que não há culpa. Você diz que não há certo e errado. Você é um impostor. Ele diz. Se todos soubessem. Tudo pelo buraco da fechadura. Você conhece essa voz. Você é uma fraude. Você não é bom o suficiente. Você é feio. Você é bobo. Você é covarde. Você não está vivendo. E é por isso que nós temos que cobrir. E impedir que as pessoas vejam. Que não somos o que queremos que as pessoas achem que nós somos. Todos nós sabemos. Então, o homem natural e até homens como Sartre e Cáfrica podem tentar banir Deus. Todos sabemos que somos hipócritas. Tempos atrás, um teólogo falou sobre... Ele falou com outros termos. Porque era uma época que tinha outra tecnologia. E não era tão fantasiosa a ideia. Mas a ideia é a seguinte. Imagine se houvesse alguém junto com você a vida inteira que fosse invisível. E você nunca pudesse ver esse ser. E toda vez que você dissesse alguma coisa a outra pessoa que fosse um julgamento moral. Essa pessoa que é invisível, perde você, ligasse um gravador. Como hoje em dia a gente anda com smartphones, essas coisas. E essa pessoa invisível tivesse esse dispositivo que grava imagem, voz. E toda vez que você dissesse a alguém como eles deveriam viver. Você dissesse, olha, isso que você está fazendo não está certo. Olha, isso aqui que você fez comigo estava errado. Aquilo ali que você está fazendo não está certo. Tudo que eles estavam dizendo como padrão moral, esse cara invisível, esse ser invisível lá com o seu dispositivo gravaria. Tudo. Você falou, olha, isso aí que tu inveja, essa tua inveja é errado. Isso é destrutivo. E tudo que você falasse para todos os seres humanos que tivesse um conceito moral seria gravado. E no final, no final da sua vida Deus descesse e Deus dissesse, olha, sabe, eu sou um cara legal. Ah, então eu não vou julgar você pelos dez mandamentos. Não, não, não. Não vou julgar você pelos dez mandamentos. Não vou julgá-lo pelos meus padrões. Eu vou julgar você pelos seus padrões. E então ligasse aquele gravador. Cada vez que você disse para o seu marido que ele não devia ser assim, que ele não devia fazer aquilo outro, que ele não devia ser assim. Cada vez que você disse para a sua esposa que ela estava errada quando fez aquilo, quando disse aquilo, quando pensou aquilo. Cada vez que você disse que estava errado o seu filho mentir. Cada vez que você disse para o seu filho que ele não devia ser dessa forma. Cada vez que você disse para um amigo. Cada vez que você disse para um estranho. Tudo que você falou onde havia padrões morais. Deus diz, olha, eu não vou te julgar pelos meus. Vou ser legal, benevolente. Não vou te julgar pelos dez mandamentos. Vou te julgar pelos teus padrões. Pelo que você falou a vida inteira para todo mundo que estava errado. E nós sabemos que não podemos passar no julgamento nem dos nossos padrões até o julgamento dos padrões morais que nós falamos para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, para os nossos amigos. O padrão que nós falamos do governo. Só se interessa em si mesmo. Só se interessa em conseguir dinheiro. Só está pensando em si mesmo. Todos os padrões morais que nós ficamos falando a vida inteira. Deus diz, não, não, não. Vou usar só o teu. E nós sabemos que nós seríamos condenados. Somos todos hipócritas. Essa é a razão pela qual alguém nos olhando pelo buraco da fechadura, Sartre disse, é o inferno. Alguém nos expondo. Alguém descobrindo quem somos. Hoje em dia, a gente vive esse exemplo da pessoa quando ela deu tanto tempo, tanto tempo atrás. Não podia imaginar que hoje em dia realmente as pessoas quase todas andam com câmeras e gravadores em seus bolsos. Como é constrangedor quando alguém nega algo e aparece então uma gravação do que ela estava dizendo. Nós sabemos que somos pecadores. Eu posso dizer isso com confiança. Mesmo Franz Kafka disse isso. Mesmo homens como Sartre, que se dizia ateu, chega a isso. Mesmo que nem saibamos como concordar sobre o que a culpa é e transformar toda a culpa em alguma espécie de síndrome em nossas vidas. e nós não queremos colocar ninguém em nossa cultura numa viagem de culpa. Se eu estou dizendo que você sabe que há algo errado com você e você sabe que há. Você sabe que você disse para o seu filho não mentir, para o seu filho não ser assim, para o seu filho não ser egoísta com coleguinha, para o seu filho ser assim. E que se isso tudo fosse gravado e um dia você fosse julgado por esses padrões, você seria condenado. Imagine os padrões de um Deus santo. Os teus padrões de um ser pecaminoso te condenariam eternamente. Você tem essa voz, uma voz que, por exemplo, na obra de Shakespeare, Lady Macbeth, que é a esposa de Macbeth, ela sente que as mãos dela estão sempre vermelhas, ela fica querendo lavar por causa do sangue que ela derramou, mas é como se as mãos nunca pudessem ser lavadas. Ela não conseguia tirar as manchas de sangue da sua mão. E há uma voz que diz que você é uma fraude, você é um impostor, se as pessoas olhassem pelo buraco da fechadura, seria um inferno, você não é bom o suficiente. você não é inteligente o suficiente, você deixa as pessoas pensarem que você é mais inteligente do que você é, você não está vivendo isso, e você sabe disso, o que você está falando para o seu filhinho, você não vive sobre aquele padrão, você sabe disso. Com o passar dos anos, isso só piora, não é? o que vamos fazer a respeito dessa sensação? Por que a nossa cultura passou o último século falando que nós não somos culpados e todo mundo é deprimido? Por que todo mundo precisa de alguém para falar para ele que ele não é culpado? E por que ele continua se sentindo mal? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa a gente olha no versículo 5, é o tratamento. Vamos descompactar um pouco. Há três coisas que você pode fazer. Estamos falando aqui sobre a liberação da confissão. Ele diz assim, então eu reconheci meu pecado para ti e não encobri minha iniquidade. Eu disse, eu confessarei minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Se você vê uns versos antes, Davi diz, enquanto eu calei o meu pecado, eu envelheci de tão cansado porque o meu bramido chegava continuamente sobre ti porque a tua mão dia e noite pesava sobre mim e o meu humor, ou seja, a capacidade de viver uma vida plena se tornou em sequidão de ti e chegou ao fim. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado ou a iniquidade do meu pecado. O que é interessante. Se a gente descompactar isso, ele está falando sobre algo chamado confissão que é libertador. Por que é libertador? É libertador porque primeiro alivia a sua consciência. aquela sensação de que algo errado com você tira parte desse peso, dessa farsa e silencia um pouco aquela voz de que você é falso, você é mentiroso, você não vive sobre esses padrões, você é feio. em segundo lugar, isso realmente muda você para que você não faça novamente as coisas que você confessa que você não quer fazer. Então, qual é o tratamento? Três coisas. Primeiro, você precisa de um padrão claro. Um padrão claro. A primeira coisa que você precisa para lidar com a voz, a primeira coisa que você precisa para lidar com a sensação de que algo errado em você, algo distorcido, é um padrão claro e esse padrão claro tem que ser o que Deus pensa e não o que e não ter qualquer outra fonte. Ele diz, então eu reconheci meu pecado para ti. Algumas pessoas se sentem culpadas por coisas que elas não deveriam se sentir culpadas e algumas pessoas se sentem culpadas por coisas que elas deveriam se sentir culpadas. Por exemplo, se você já viu transcrições de julgamento de guerra, o julgamento de Nuremberg, você vê que a maior parte daqueles homens nunca se sentiram culpados. Eles realmente não se sentem culpados. Eles têm tudo planejado na cabeça e eles não se sentem culpados por coisas terríveis. Há um lugar em 1 Coríntios 4, 3, onde Paulo diz minha consciência está limpa, mas isso não me torna inocente. Ele diz o seguinte, minha consciência não está dizendo que eu estou errado, mas isso não faz com que eu seja inocente. Na verdade, me deixe te dar a coisa toda. Paulo diz, não me importa se você me julga ou qualquer tribunal humano me julgue. Então, ele diz, nem eu me julgo. Minha consciência está limpa, mas isso não me torna inocente. Então, ele diz, Deus me julga. você vê essas três coisas fundamentais. Em primeiro lugar, ele diz, eu não me importo com o que você pensa. Ele não está deixando, ele não está falando como as pessoas, você não importa com o que ninguém pensa. ele está dizendo algo sério, grave e fundamental. Ele diz, eu não estou deixando a opinião pública ditar como eu me sinto sobre eu mesmo. Nem de uma forma nem de outra. Porque a opinião pública às vezes diz, não se culpe. Isso não é demais. Ele diz, não, não deixa a opinião pública vir com nenhum tipo de padrão para dizer se eu estou certo ou errado. Ele diz, eu não me importo com o que você pensa ou com o que qualquer tribunal humano pensa. Isso mesmo. Você não pode deixar seu coração ser julgado pelo que a sociedade diz. Por quê? Porque a sociedade está mudando sempre. Ela está mudando. Cada hora ela tem um padrão diferente. se você pegar livros de, por exemplo, de psicologia de 30 anos atrás, eles dizem coisas totalmente diferentes do que nós estamos usando agora. Eu odeio trazer um exemplo perturbador para nós hoje, mas que era comum há um tempo atrás para nós vermos como as coisas mudam. Nos anos 60, 70, na época da revolução sexual era bem entendido e comum nos campos universitários, por exemplo, que professores podiam fazer sexo com alunos. Era legal, era comum, era aprovado. Isso era apenas parte de você ser liberto. Era o que a revolução sexual trouxe. hoje, isso é visto como um abuso de poder, essa pressão que usam. E as pessoas que fizeram isso e que agora estão na faixa dos 70 anos, estão sendo condenadas. Eles estão sendo julgados. Agora, por quê? Porque a opinião pública mudou. E ela vai sempre mudar. aquilo era visto como algo comum. Hoje, é visto como abuso de poder, como oposto do que é bom, descolado, ilegal. Quando Paulo diz, não posso ser julgado ou me julgar pela sociedade, pela opinião pública, nesse momento, há coisas que a maioria das pessoas inteligentes, entre aspas, acham horríveis e outras que elas não acham ruins. E eu posso garantir, apesar de eu não estar aqui daqui a 40 anos, eu posso garantir que daqui a 40 anos, muitas das coisas que todos pensam que são ruins serão consideradas boas. E muitas coisas que as pessoas pensam boas serão ruins. As pessoas dos anos 60 achavam que era normal o professor fazer sexo com seus alunos. Hoje, décadas depois, as pessoas acham horrível. Ele deve perder seu emprego, ele deve ser processado. Então, Paulo está dizendo, nunca deixe a opinião pública ditar as coisas para você. Você nunca será capaz de julgar seu coração pelo que a opinião pública diz. isso aí não está errado, isso está certo. Lá nos anos 70, iam dizer para o professor que talvez estivesse se sentindo mal de estar tendo um relacionamento sexual com alunas ou aluno, não se culpe, isso não é nada demais. Mas agora a opinião pública está dizendo outra coisa. Então, não reconheça seu pecado diante da opinião pública. Não faça da opinião pública qualquer padrão para olhar para você. Em segundo lugar, Paulo, então, vai mais longe. Ele diz, eu mesmo não me julgo porque a minha consciência está limpa, mas nem por isso isso me torna inocente. Quantas vezes você diz as pessoas dizerem isso? Minha consciência está tranquila. Paulo está dizendo, eu, nesse caso, posso dizer isso, mas isso não me torna inocente porque a opinião pública não é um padrão, mas a minha consciência também não é. Então, muitas pessoas fizeram coisas terríveis sem se sentir culpadas. Outro dia, eu estava olhando um sermão de Jonathan falando sobre o orgulho espiritual e como o orgulho espiritual basicamente a pessoa tem uma visão elevada de si mesmo além do que ela é. Mas ela nunca vai ver isso porque é óbvio que ela não acha que está fazendo uma avaliação elevada demais dela mesma. Ela acha que a avaliação que ela está fazendo dela mesma é certa. Então, o orgulho espiritual ele estava dizendo é um grande problema porque ele é impossível de ser visto pela própria pessoa. se eu estou me colocando em uma posição mais elevada do que eu devia estar eu estou me colocando porque eu acho que eu tenho aquela posição portanto, eu nunca vou achar que estou me colocando em uma posição mais elevada do que eu devia estar. Então, a consciência nem sempre é um bom guia ela precisa ser instruída corretamente ou às vezes há pessoas que se sentem culpadas por coisas pelas quais elas não deveriam se sentir culpadas. Tempos atrás havia uma menina que ela entrava e saía de instituições psiquiátricas e fazia tratamentos em grande parte porque seus pais criaram ela para desde pequena para ser uma grande violinista famosa. E quando ela chegou à idade adulta ou ela não tinha disciplina suficiente ou simplesmente não tinha talento suficiente. Eu acho que ela não tinha talento suficiente. ela realmente não era muito boa não para ser uma violinista famosa. E ela sentiu que havia então decepcionado seus pais e seus pais sentiam que ela havia decepcionado eles. Então, óbvio que ela se sentia culpada. E... Então, quando você falava com ela sua consciência estava programada para sentir que seria uma boa pessoa se ela fosse uma grande violinista. E ela se sentia culpada. Mas é óbvio que isso era uma culpa falsa. Você vê, você tem tanto pode ter culpa que a tua consciência diz que não como você pode não ter culpa real que a tua consciência te faz sentir culpado do que você não é culpado. Ela não tinha nenhuma obrigação acima dela que fizesse ela obrigatoriamente ser uma grande violinista. Era um abuso dos pais terem criado ela sobre essa pressão. E há um lugar no livro de 1 João onde diz quando nosso coração nos condenam Deus é maior do que nossos corações. o que significa é que você não pode confiar em sua consciência. Não importa o que o grilo falante fala. Nós sabemos que o grilo falante é um personagem de Pinóquio. Ele é a consciência de Pinóquio. Ele é colocado como se ele fosse a consciência de Pinóquio. Ele está sempre ali falando. Há uma música no filme Pinóquio clássico da Disney e o final da música que é sobre o grilo é essa. Eles querem dar uma mensagem para as crianças. Sempre deixe a sua consciência ser seu guia. Paulo diz não, não deixe. Eu me julgo inocente, minha consciência está limpa, mas no entanto isso não me faz inocente. Criminosos de guerra deixam suas consciências serem seus guias e vejam o que acontece. Aquela menina que entrava e saía na instituição mental deixou sua consciência ser seu guia e agora ela sentiu a culpa horrível por não ser tão boa em tocar violino. Você precisa de uma régua e essa régua é o que Deus pensa, é o que Paulo diz. Eu não me importo com o que você pensa, não me importo com o que a sociedade pensa, você não é culpado, você é isso, você precisa se aceitar, não vou ouvir. Mas eu também não me importo com o que eu penso, ou seja, eu também não me sinto inocente porque minha consciência está tranquila. Eu só me importo com o que Deus pensa, é o que Paulo está dizendo. A única maneira de conseguir isso é acreditar na verdade revelada. Se isso fosse verdade na igreja dos nossos dias, o problema generalizado do humanismo secular na igreja teria acabado. Mas a verdade é que poucas pessoas acreditam na Bíblia verdadeiramente. Elas estão sempre fazendo julgamentos pelo que a cultura diz ou pelo que a consciência dela diz. Quando as pessoas dizem, bem, eu gosto da Bíblia, mas há coisas na Bíblia que eu acho complicado. e eu pergunto por que? Por que? Por que você se sente assim? Bem, elas dizem, olha, porque hoje em dia nós descobrimos essas coisas, a sociologia disse aquela coisa, a antropologia disse aquela outra coisa, a psicologia disse aquela outra coisa, a opinião pública, você vê? Ela não está fazendo igual ao Paulo que disse, eu não importo com o julgamento que o mundo faz de qualquer coisa, quando ela diz isso, eu não posso aceitar isso porque a antropologia diz isso, aquele pensador disse aquilo, o humanismo às vezes, a pessoa não vai dizer diretamente assim, mas é a régua com que ela mede as coisas, ou eles dizem, bem, há algumas coisas que eu acho ofensivas na Bíblia, ou seja, agora é os próprios sentimentos dela, a consciência dela que está julgando as coisas, as duas coisas que Paulo disse que não faria, você percebe, essa pessoa está na areia movediça, aos 40 anos, eu posso dizer para quem tem menos de 40 anos, você vai se sentir culpado por coisas que você fez aos 20 e você não se sentiu culpado aos 20, a sua consciência diz que aquilo estava ótimo, que era assim mesmo, e quando você faz 40 anos, a sua consciência diz, está errado, você fez errado, olha como você tratou as pessoas, olha como você fez com seus pais, a opinião pública muda, sua consciência muda, você que tem uma régua, a única maneira de conseguir isso, a única maneira de ter certeza de que sua culpa não é falsa, legalismo produz culpa falsa, alguém diz, fazer isso é errado, fazer aquilo é errado, um pastor diz, usar a roupa tal é errado, o que acontece, a sua consciência começa a te acusar quando você faz aquilo, e é uma falsa culpa, Deus não disse nada sobre aquilo, Paulo está dizendo, eu não ouviria, mas também não ouviria a minha opinião a respeito disso, é a única maneira de ter certeza de que você se sente culpado pelas coisas que você deveria se sentir culpado e não se sente pelo que você não deveria não se sentir culpado do que você não deve sentir e sentir culpado só a bíblia só a palavra de Deus pode fazer isso então você pode reconhecer seu pecado diante de Deus é isso que está dizendo eu confessei o meu pecado diante de ti então em primeiro lugar você precisa de uma régua você precisa de um padrão e em segundo lugar você precisa assumir total responsabilidade pelo que você fez de errado aqui diz então eu reconheci meu pecado para ti e não encobri minha iniquidade cobrir significa é aqui sem desculpas quando eu confessei eu não trouxe nenhuma desculpa eu descobri eu não cobri mais em um minuto a gente vai ver que Deus cobre o nosso pecado mas que você não pode cobrir o seu pecado Deus cobre o pecado Josemar mas Josemar não pode cobrir seu pecado uma das principais maneiras de cobrir nosso pecado é transferência de culpa nós falamos sim eu fiz isso sim eu faço isso eu sei que não é bom mas se você tivesse os passos que eu tenho se você tivesse na situação que eu estava se você tivesse passado pelo que eu passei você faria também ou se você tivesse sentindo se sentindo como eu estava me sentindo sozinho isolado desprezado você também faria isso vários problemas assim me levaram a fazer isso me levaram a pornografia me levaram aquilo e aquilo outro então quando você começa a falar sobre todas as circunstâncias atenuantes eu fiz errado mas isso e aquilo e aquilo outro essas coisas podem ser verdadeiras como descrições do seu pecado elas podem ser verdadeiras como ocasiões do seu pecado mas eu vou dizer uma coisa elas não são a causa do seu pecado você sabe qual é a causa do seu pecado você nunca vai ouvir isso do mundo a causa do seu pecado é você só você e mais ninguém você é causa do seu pecado você fez isso o pecado é algo que você fez sentiu desejou a menos que você esteja disposto a assumir sem encobrir isso diante de Deus sem nenhuma excusa você não está confessando o seu pecado a Deus sem tentar explicar sem tentar explicar o que levou você aquilo sem racionalizar sem negar sem transferir a culpa para ninguém nem para satanás como nós sabemos que tentaram fazer isso há muito tempo atrás num jardim não transferir a culpa para ninguém pelo que ninguém fez sem negar sem transferir a culpa essa confissão é verdadeira confissão libertadora aliviando a consciência mudando o coração e é o que está colocado diante de nós aqui alguns anos atrás eu estava tentando levantar uma coisa pesada para colocar em outro lugar uma madeira grande e em vez de segurar tudo que era pesado então deixei uma parte no chão dividindo o peso e levantei então pela metade e joguei é óbvio que quando joguei o tosso caiu no meu pé não podia jogar longe o suficiente e alguém disse você tem que pegar o peso inteiro se realmente quiser se livrar dele você tem que suportar o peso para conseguir jogar aquilo longe se você deixar uma parte no chão você não consegue então quando você diz eu fiz isso errado mas você me obrigou a fazer isso ah sim eu fui falso eu eu fiz coisas eu falei coisas atrás de você mas você me levou a isso você não está pegando o peso todo você não está confessando a maioria das confissões são assim ela não está confessando a Deus não está fazendo o que Davi está dizendo aqui eu confessei o meu pecado a ti eu não encobri você não está carregando você só confessa quando você carrega todo o peso dizendo sem desculpas eu não vou encobrir eu fiz essa é a maneira de tirar essa é a maneira de ser perdoado essa é a maneira de obter confissão libertadora então não adianta eu te peço perdão mas eu não fui falso então está pedindo perdão por quê? o tronco cai no pé por último você precisa distinguir a verdadeira confissão de autopiedade ou de autoflagelação se você não conseguir distinguir a verdadeira confissão a Deus daquilo que é autopiedade autoflagelação você nunca vai realmente confessar a Deus portanto não há perdão isso é muito muito importante é muito prático e também eu acho que é um pouco alarmante eu espero que isso assuste você porque você pode descobrir que você nunca pediu perdão a Deus e nenhum perdão a ninguém a vida inteira e você sabe o caminho trágico quando nós não pedimos perdão verdadeiramente porque nós não somos perdoados muitas pessoas inclusive eu e você às vezes sente tristeza e diz eu sinto muito eu nunca deveria ter feito isso e você pode chorar até você pode derramar muitas lágrimas você pode até se sentir horrível e com certeza parece que você está porque está se sentindo horrível e está chorando e está assim se sentindo mal parece que você está confessando mas você está enganado porque há autoflagelação e a autopiedade que realmente não são confissão libertadora verdadeira eu diria que a maioria das pessoas por causa do seu temperamento ou qualquer outra coisa fazem uma coisa ou outra sua confissão na verdade vai para um desses becos sem saída autoflagelação e autopiedade são becos sem saídas para a confissão portanto são becos sem saídas para o arrependimento o que a gente quer dizer bem primeiro autopiedade aqui está o texto do nosso salmo não seja como cavalo como a mula que não tem entendimento mas devem ser controlados por freio e cabresto então eles virão até você vão te ferir um pouco antes disso instruir-te ensinar-te o caminho que deve seguir guiar-te-ei com os meus olhos não sejas como cavalo nem como a mula o que é isso uma mula e um cavalo não vem porque te amam não é precisam haver o que cabresto rédeas freio e quem sabe chicote essa é a ideia do verso ainda mais aqui no versículo 5 diz e tu perdoaste a culpa do meu pecado eu não gosto de fazer isso muito quando estou pregando mas essa não é uma ótima tradução a tradução mais antiga é e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado não é estranho isso a iniquidade do pecado 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 e iniquidade não parece palavras sinônimas na primeira vista iniquidade e pecado parece que aqui está havendo o que uma tautologia como tu perdoaste a iniquidade do meu pecado como assim o que Davi está dizendo é parece que iniquidade e pecado são sinônimos como é que ele pode perdoar a iniquidade do pecado bem a palavra que é traduzido como culpa de maneira inapropriada é a palavra hebraica para mal não é que significa distorcido por isso que as vezes é traduzido como iniquidade aqui está o que diz tu perdoaste a maldade a pecaminosidade do meu pecado por exemplo tempos atrás eu aconselhei um cara que ele era abusivo com sua língua não fisicamente abusivo com a sua esposa mas ele era abusivo com a sua esposa quando ele falava ele ficava com raiva e quando ele ficava com raiva então ele era abusivo verbalmente falava um monte de coisas e a certa altura sua esposa simplesmente o deixou e ele então chorou com lágrimas de tristezas e arrependimento então ele vem procura o pastor e confessa você estava certo eu estava errado e também procurou a esposa depois conversou estava certo estava errado e chorou então ele ligou para a esposa você estava certo eu estava errado eu realmente era abusivo eu falava e ela então voltou para ele e por um tempo ele não foi abusivo com suas palavras com ela não é e mas depois que passou um tempo que ele estava seguro de que tudo estava bem que o relacionamento estava ali tal direito ele começou a ser abusivo de novo o que aconteceu você pode dizer ele não confessou ele não estava chorando ele não disse que se arrependia que estava errado que estava errado que ele era realmente uma pessoa que estava totalmente errada que precisava de mudanças e tal ele não chorou ele não admitiu ele não se arrependeu não não se arrependeu ele se arrependeu do que o pecado do que o pecado criou ele estava chateado com o constrangimento e o lugar que o pecado levou ele ele estava chateado pela inconveniência de não ter mais seu esposo e seus filhos com ele ele estava chateado com a consequência do que a sua linguagem abusiva durante anos produziu mas ele não estava chorando por causa da pecaminosidade do pecado dele da maldade do pecado dele ele nunca viu a maldade do pecado dele em outras palavras ele não via isso como uma coisa ruim e o que ele estava sentindo chorando pedindo perdão dizendo que estava errado era autopiedade estava sentindo pena dele mesmo porque estragou tudo ele estava arrependido não do que estava fazendo com ela ele não estava arrependido do que estava fazendo com Deus ele só estava arrependido de como ele estava infeliz agora que ela foi embora e ele estava arrependido do que ele estava fazendo com ele mesmo era o único arrependimento dele olha o que eu fiz agora como eu estou infeliz olha como eu destruí minha vida olha como eu estou longe dos meus filhos olha como eu estou longe da minha esposa ele só estava arrependido com uma coisa com o que ele fez com a sua linguagem abusiva para ele mesmo ele odiava não estar com a sua esposa e seus filhos assim que as consequências foram embora seu coração estava de volta porque ele não mudou porque esse tipo de confissão não é confissão verdadeira ele não muda eu já vi tanta gente quando é pego ou por alguma razão diz oh não me perdoa diz para a esposa diz para o amigo diz para o pastor e no futuro fazem exatamente a mesma coisa a vida no futuro até é rápido quase tudo quase todo mundo tem uma parte da sua vida em que tentou mudar mudar não é assim ai nunca muda eu vou mudar isso e nunca muda você sabe por que porque a pessoa nunca confessou aquilo você diz claro que eu confessei eu admiti não autopiedade não é a mesma coisa que confissão libertadora arrependimento bíblico para que aquela coisa que você fazia não tivesse mais atração para você se aquela pessoa tivesse confessado sua linguagem abusiva vendo a iniquidade a maldade daquilo como David diz eu confessei a iniquidade do meu pecado se ele começasse a ver a linguagem abusiva como uma maldade uma iniquidade se ele visse a maldade do pecado então aquilo não era mais atraente para ele mas como ele nunca viu a iniquidade a maldade do pecado do seu abuso verbal contínuo ele voltou para ele e é por isso que muitas pessoas se arrependem de coisas que voltam para elas elas nunca viram a maldade do pecado então não há mudança outra coisa que também não é confissão libertadora é autoflagelação é espancamento é muito comum na igreja ele disse eu disse confessarei as minhas transgressões ao senhor e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado há muitas pessoas que estão chorando chateadas estão se punindo mas elas não estão realmente esperando o perdão de Deus elas não querem o perdão elas querem pagar a dívida e elas acreditam que chorando muito elas são perdoadas elas acreditam que as lágrimas podem purificar os seus pecados sabe e elas estão tão miseráveis elas estão dizendo para todo mundo vê como eu estou miserável com o meu pecado vê como eu estou acabado vê como eu estou mal ela acha que realmente autoflagelação isso não é diferente daqueles monges ficarem batendo com um chicote nas costas miserável eu estou miserável eu mereço o perdão autoflagelação é o que? é odiar a si mesmo não o pecado como eu pude fazer isso? já a autopiedade que a gente viu antes é odiar a consequência do pecado não o pecado é por isso que pecados assim não são abandonados em ambos os casos o coração não muda você chora chora e chora e não vai demorar muito para você estar de volta fazendo a mesma coisa isso não muda você isso realmente não te liberta então nós precisamos encerrar qual é o antídoto? bem-aventurado aquele cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos como eu disse um homem não pode cobrir o seu pecado só Deus pode se o homem tenta fazer ele não tem o seu pecado coberto porque eles estão cobertos bem-aventurado aquele cujo pecado o Senhor não lhe imputa em Romanos 4 Paulo cita o Salmo 32 ele diz bem-aventurado aquele cujas transgressões são perdoadas cujos pecados são cobertos bem-aventurado aquele cujo pecado o Senhor não conta contra eles já pensaram nisso? isso é uma declaração surpreendente ler isso na Bíblia é quase chocante imagine que você estivesse numa aula e tirasse um D ou um E eu não sei como é os conceitos agora na minha época isso era assim em um teste em uma prova e o professor chegasse para você e dissesse assim olha só eu não vou contar o E contra você eu sei que você tirou o E não é que eu estou dizendo que esse E não é tão ruim eu sei que você tirou o E mas eu vou agir com você como se esse E não estivesse lá é real ele mas eu vou agir como se ele não estivesse lá eu não vou contar o E contra você ou o zero contra você não vou usar não vou usar contra você para que você fique preso nessa série eu vou cobrir isso eu não vou olhar para isso por assim dizer eu não vou levar isso em consideração no julgamento que eu vou fazer de você como aluno você diria o que aleluia não é mesmo que você fosse ateu você ficaria animado você não vai contar contra mim não vai usar contra mim você ficaria extremamente animado agora como Davi pode dizer isso existe alguma indicação especialmente no antigo testamento aqui de que Deus não contaria o pecado esse é o Deus justo e santo que nós conhecemos porque Davi acha que Deus vai cobrir seu pecado e está dizendo para ele eu não vou usar contra você o teu é é o é mas eu não vou usar ele só podia saber por revelação não é não sei exatamente como ele podia ter uma compreensão tão profunda mas nós também sabemos por revelação ele sabia diretamente nós sabemos lendo as escrituras em Romanos então Paulo cita Davi que diremos então somos justificados pelas boas obras não aquele que confia naquele que justifica o ímpio sua fé lhe é imputada com justiça então Davi pronunciou uma bênção sobre a pessoa quem Deus considera é justa independente das obras ou seja aquele que Deus é a prova independente da nota da prova em seguida Paulo cita o salmo 32 bem-aventurado aquele cujo pecado é coberto contra quem o senhor não imputa a iniquidade não é que não tem iniquidade não imputa aqui está o que Paulo está dizendo é o que Cristo fez você sabe porque Jesus não foi elotrocutado ele não foi baleado um pelotão de fluzilamento Jesus foi crucificado você sabe o que é crucificação é a morte terrível horrível e lenta pura exposição sabe aquilo que o homem mais odeia ele quer ser coberto o buraco da fechadura então é o oposto ao ser crucificado você está despojado você está descoberto você está nu você está totalmente descoberto sem poder encobrir nada da sua vergonha você está nu exposto aos elementos você está nu exposto ao frio e à chuva você está indefeso a todas as armas dos soldados ao chicote você está nu para as vaias da multidão é uma morte horrível uma morte lenta é terrível você está despido você está descoberto é o oposto de cobrir não é esse eu diria que é o último buraco da fechadura de Sartre todos todos estão olhando para você tudo está completamente exposto tudo está completamente descoberto é horrível porque Jesus teve que passar por isso é porque é isso que você merece pelos seus pecados ser descoberto e não coberto é por isso que quem cobre as suas transgressões irá perecer vai ser descoberto ele foi descoberto para que nossos pecados pudessem ser cobertos ele pagou preço para que quando você disser e chegar a ele com confissões verdadeiras não influenciado pelo que a cultura diz nem pelo que você mesmo pensa como Paulo diz nem eu mesmo me julgo porque minha consciência está limpa mas nem por isso eu sou inocente quando você realmente vai ao pai levado pelo espírito e você confessa a iniquidade do pecado a maldade do pecado você ouviu Romanos 4 você diz pai não me aceite por causa de qualquer coisa que eu faça ou possa fazer no futuro você vê como isso mata o legalismo nada do que você fizer no futuro será porque você acha que vai ter mais aceitação de deus você já está no princípio dizendo não me aceite por nada que eu faça ou venha fazer no futuro eu não posso cobrir meu pecado não nada nem agora nem depois nem na hora da salvação nem no processo eu mesmo não posso cobrir nada eu não posso ser bom o suficiente para cobrir meu pecado não vou tentar encobrir meu pecado me autoflagelando achando que minhas lágrimas e minha miséria vai de alguma maneira apagar algum pecado meu porque não apaga pecado é só mais um pecado mas eu também não vou tentar encobrir meu pecado negando o pecado sem ver a iniquidade do pecado me enchendo de auto piedade eu vou descobrir o pecado agora cubra-me cubra-me porque jesus cristo foi descoberto por mim isso é o evangelho transforma o coração nos atrai para beleza de cristo impede o legalismo e nos livra do humanismo para nós olharmos para nós mesmos é assim que você evita tanto a autopiedade quanto a autoflagelação e realmente sabe o que é confissão a autoflagelação é evitada por causa da liberdade do perdão jesus cristo lhe deu um perdão absolutamente gratuito 1 joão 1 9 diz algo esse é um dos versos mais importantes para nós isso fica meio escondido a primeira vez que eu me deparei com isso quando eu era jovem adolescente foi portão do paraíso se você confessar o pecado como nós vimos o que é confessar deus é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça observe que ele não diz se você confessar o seu pecado deus é fiel e misericordioso para perdoar seu pecado e purificá-lo seria normal nós pensarmos assim deus é fiel e misericordioso claro que ele é misericordioso mas não é isso que o verso diz se você é um cristão e confessa o seu pecado a razão porque deus perdoa é porque ele é justo seria injusto ele não perdoar por que é porque se você está realmente nessa relação verdadeira se houve confissão que é o que o espírito faz é quando você entra não é é trazido para o reino e continuamente Cristo então pagou por todos os pecados ele pagou a dívida ele foi descoberto para que você fosse coberto e agora se você fosse descoberto e não coberto deus não estaria sendo justo é por isso que ele é fiel e justo em cobrir ele pagou ele foi descoberto ele ficou totalmente num buraco de fechadura final descoberto sobre tudo que o homem podia fazer e ver e descoberto para a ira de deus seria injusto ele não te perdoar porque isso significaria que ele receberia dois pagamentos da mesma dívida você vê como você é perdoado você vê como livre é há um hino que diz bem pode o acusador rugir dos pecados que eu cometi eu conheço todos eles e conheço ainda milhares mais de pecados mas deus não conhece nenhum maravilhoso em jesus eu sou totalmente perdoado chega de auto flagelação não são meus sentimentos de miséria meus chico tiar que vão as pessoas vendo e deus vendo vamos perdoar ele porque olha miserável que ele está por outro lado me livre da auto piedade você sabe porque o principal coisa que eu preciso quando eu vejo algo que eu fiz de errado quero mudar é perceber que aquilo custou a jesus se você tivesse um amigo querido que morreu com flechadas você iria pegar essas flechas e guardar como lembrança na sua parede se você tivesse alguém que você ama sua esposa seu filho que recebeu várias facadas você pegaria essa faca e penduraria na sala num quadro lógico que não se você realmente vê o que cristo fez e a levada sabe o salvador fez isso por mim tu morreste por mim você sabe que as flechas a faca que o matou é o seu orgulho é a tua mentira é a tua inveja essas foram as facas com as quais ele foi esfaqueado você as guardaria você sentiria alguma atração pelo revólver e a bala que matou o seu filho guardaria como souvenir você sentiria tentado a ficar brincando com aquilo a resposta é as coisas que você está fazendo todos os dias coisas que eu estou fazendo todos os dias não é quando eu tenho rancor é mas quando eu percebo que o rancor é uma das flechas que mataram cristo o rancor perde seu poder sobre mim se eu estou sentindo orgulho e eu sei que o meu orgulho é uma das flechas que fez ele se humilhar até a morte então agora eu não como eu posso guardar o rancor como alguém guardaria a flecha que matou o seu filho como eu posso guardar o orgulho como eu posso me entregar a luxúria se eu sei que aquela é um dos punhais que penetraram o seu coração em outras palavras você diz ó salvador porque diabos eu quero essas coisas perto de mim porque alguém guardaria os instrumentos que lincharam sua esposa seu filho seu marido você começa a odiar o pecado não a si mesmo e nem as consequências do pecado mas o próprio pecado porque entristece aquilo o que aquilo fez com a pessoa que você mais ama e isso é que te liberta ah quando você sente é é é auto flagelação você você não é levado a isso é por isso que toda hora você está no mesmo lugar há um velho conto de fada chamado touro negro de norway é noruega sobre um príncipe que vai para a batalha e mata alguém de que ele se arrepende e ele está realmente chateado com isso e muito culpado e ele chega em casa e tenta tirar a túnica que ele estava usando ela está suja de sangue ele lava e nada faz tirar a mancha de sangue então o príncipe assina nessa conta de fada nórdico ele faz um decreto ele diz que qualquer jovem que conseguisse lavar aquela túnica e tirar as manchas de sangue da morte que ele cometeu ele seria o seu verdadeiro amor e é uma longa história o conto é extremamente interessante e já acabou até a hora de a gente pregar que já de contar contos nórdicos em um ponto uma criada que não sabe disso que trabalha numa casa está lá levando as roupas e vê essa túnica em algum canto e ela lava e ela é quase uma escrava lá na na casa e ela está trabalhando vê aquela túnica num canto ela lava e sai as manchas e a mãe malvada a mãe malvada dela tipo madrasta sempre tem nessas histórias e ela sabe o que a garota fez mas ela pega leva até o príncipe e diz que foi a filha dela que fez para ele casar com a filha dela o príncipe se sente mal alguma coisa que ele sente que está errado na história e o príncipe estava certo ele diz olha é algo errado mas eu vou ficar noivo dela enfim depois você tem um monte de intriga reviravoltas no final é óbvio que ele descobre que era a menina criada que lavou a capa você está condenado você não presta quando você puder tirar a mancha quem puder tirar a mancha que está sobre você vai reprogramar sua alta imagem vai libertar você vai cobrir você e como aquele príncipe disse esse seria o seu verdadeiro amor às vezes nós encontramos humanos que podem percorrer um longo caminho para chegar a isso mesmo vivendo a vida inteira na igreja e que paraíso é quando nós chegamos a isso ele é o verdadeiro amor ele é o verdadeiro amor porque ele sempre consegue tirar a mancha ele pode silenciar a voz e pode te libertar esse é um estudo da alma da confissão da transformação da mudança de como nós vencemos o pecado o salmo 32 é poderosa psicologia bíblica e a única coisa que faz você realmente desfrutar Deus e a transformação que o evangelho traz em seu filho vamos ficar de pé e eu vou te dar desfrutar e eu vou te dar desfrutar e eu vou te dar desfrutar Jesus Jesus I will give you For my Job is easy And my burden is not Take me upon you Eu lhe darei Venha para mim Você quebrado E eu lhe darei Amor Eu lhe darei Amor Venha para mim Você quebrado Amor Amor Amor